Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, ofizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto. Criamos o grupo orações dos salmos. E estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações. E assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus. Amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 49, capítulos 49, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 49? Vejamos. O salmo 49 é um alerta, um lembrete de que devemos buscar uma vida de propósito e significado, não de acumulação. É uma canção que, em sua melodia, carrega a sabedoria de que a verdadeira riqueza reside no coração e na alma, e não no bolso. As pessoas também perguntam. O que o salmo 49 nos ensina? O salmo inicia com um convite para todos, pobres e ricos, ouvirem sua mensagem, versos 1 a 4. Sua mensagem principal, e o ponto de encontro entre os dois temas de injustiça e futilidade, envolve a certeza da morte e as suas implicações para os vivos, não importa sua posição sócio, econômica. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com Salmos 49 Ouvir Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam seladas? Aqueles que confiam na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Para que viva para sempre, e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais, que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Selá. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá. Não temas, quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra, e não tem entendimento, é semelhante aos animais, que perecem. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 49, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.